Vou começar a música do Patrick Swayze, She's Like The Wind, por Parts. A introdução roda um padrão cíclico, sempre a nota está chamando, em cima de Sol aqui o tom. Relativa a Mi menor, tem uma sequência aqui, raios baixos, que não sei depois falar. Então a introdução do teclado seria isso aqui, esse ciclo que roda. A cada quatro repetições aqui em cima, bota o Sol para chamar, então. Original. A quarta, voltou. Como todo padrão, duas de chamada e quatro de voz, mesma sequência. A gente já está com um peso para o Sol para chamar de Lula para chamar, que é três. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau.